Fala aí galera, beleza? Como vocês sabem, eu estou criando uma série de desenhos aqui, né? Estou desenvolvendo um livro aqui, já que eu não pensei com tornar alguns desenhos para fazer um teste, né? Mas vamos fazer hoje uma boxeadora. Então, vamos lá. Primeiro você vai fazer o quê? O manequim, né? Do desenho. Deixa eu ajustar aqui melhor. Vamos fazer o manequim aqui do desenho. Então, primeiro você vai fazer a cabeça. Vamos fazer primeiro o esqueleto dela para vocês entenderem. Então, aqui vai ficar o ombro, as costas curvadas, cintura, quadril e pernas. Então, a boxeadora vai ter que a perna cruzada. Então, você pode montar o esqueletinho assim também, para você não se perder no movimento do desenho e tamanho. Então, aqui é a cabeça. Então, você vai jogar o ombro um pouco mais para cima, porque fica na posição do boxe, né? Aqui. Daí o braço, para trás, cotovelo e luva. Aqui o braço está encolhido, então vai aparecer bem pouco do braço. Daí, agora o braço. Braço, cotovelo, antebraço e luva. Essa é a posição do boxe ali, né? Então, aqui vai ficar a parte do peito, que seria a parte da costela. Daí, a barriga dela. A barriguinha. Aí, quadril. Fazer um popô aqui. Agora, a coxa. Fazer pernas na frente primeiro, né? Coxa, joelho, canela, panturrilha. Daí, aqui o pezinho. O que a gente fica dizendo é o pé. Se for a primeira bolinha aqui, ó. Deixa que você tenha a noção melhor do calcanhar e o pé. Só para ter uma noção. E aí, agora, coxa. Vamos jogar um pouquinho mais atrás. O tamanho, aí, coxa. O joelho é um pouquinho mais alto, porque está levantando a perna. Então, ela vai estar com a perna inclinada. E canela. E panturrilha. E o pezinho atrás, mãe. Vou fazer ela de sapato. Fazer mais aqui, para ficar mais a ponta do sapato atrás. Aí. Então, aí, ó. Está montada a estrutura do desenho. Agora, o que vamos fazer? Vamos começar pela cabeça. Fazer o rostinho dela. Vamos dividir a linha aqui em três linhas. Aí. Marcando, então, aqui a altura dos olhos, nariz e a boca, né? Dá para ter uma base. Então, vamos lá. Fazer primeiro aqui a altura do narizinho dela. Como o desenho está meio pequeno aqui, não vou fazer um nariz muito grande. Então, só uma marcação aqui. Só que eu tenho uma referência de espaço. Vou fazer uma boquinha aqui com bastante preenchimento labial. Vou fazer um M aqui, né? E a curvinha embaixo. Então, já está definido já a boquinha dela. Dá aqui o olho. O olho bem em formato de peixinha. Então, aqui você vai contar a altura da aba do nariz, né? Vai fazer um pontinho, bem na reta aqui. Daí, você vai na distância do meu básico, assim. Para deixar o olho muito montuado, né? E fazer outra parte de cima, já com o delineador. Fazer ela olhando para a gente. Então, para o olho do cantinho. Menos, vai ficar uma vesguinha aqui. Aí, a altura do risco do nariz aqui. A altura da sobrancelha, né? Então, a sobrancelha meio arqueada. Onde eu marquei o pontinho de clica para vocês. Vai subir a outra sobrancelha. Fazer a pálpebra aqui. Um pouquinho mais para cá o olhinho dela. Agora, vamos fazer o cabelinho dela. Então, eu vou fazer... Aqui é a testa, né? Então, a marca da pálpebra. A testa. Aí, se desce a... O osso da maçã aqui. O queixo. Aí, a mandíbula. Como é a texudinha, está digrando um pouquinho o queixo. Aí. Então, nós vamos jogar o cabelo dela por cima. Vamos fazer aqui uma rondinha. Deixa eu ver mais aqui. O negócio de riscar o cabelo é meio que à vontade, assim. Só quero dar mais o volume da cabeça, né? Deixar o cabelinho meio de lado, eu acho. É. Deixa para cá o cabelo dela. Então, eu vou experimentar um pouquinho. Jogar mais um cabelinho aqui. Só o olho dela que não gostei muito. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouquinho o olho dela. Então, olhando para baixo. Fazer ela olhando para cima. Ah, vou jogar a bolinha mais aqui, ó. Mais meia lua aqui, assim. Aí, agora é assim. Aí. Ficou um pouquinho o queixo dela aqui, para não confundir vocês. O queixinho mais pontudinho. E aí. Agora vamos entrar aqui, ó. Aqui a gente vai ter a sombra da maquiagem, né? E aí. Desculpei que minha garganta é meio ruim hoje. Vamos fazer aqui agora a luva dela. Eu vou fazer bem aquela clássica mesmo. Tem muita firula, tem muita firula, tem que colocar laço, né? As coisas, mas acho que eu vou fazer só ela mesmo. E o polegar vazado aqui. Já que o polegar fica vazado, fica para dentro, não vai aparecer aqui. Fica dobrado para dentro, né? Fazer uma regatinha branca, né? Clássica do boxe. Ombro. Aí com uma linha única, se desce já para o cotovelo. Não fica fazendo os movimentos de músculo assim, por causa que deixa ela menos feminina, né? Até dá fazer uma silhueta bem leve, mas não muito também, para não ficar muito pesado. Descer um pouquinho mais o ombro dela aqui. Está muito em pé. O braço é só uma curvinha aqui, né? Aqui vai fazer a curva da regata. Subindo aqui. Agora vamos fazer a outra luva. Outra luva. Vem o esquema. Aí. Agora aqui a parte do seio dela. E já puxa a barriga. Beleza. Agora vamos fechar aqui a camiseta dela. Aqui o braço. O ombro dela um pouquinho mais caído, porque o ombro feminino não é tão em pé, né? Ele é mais de abaixado. E aqui é só fazer o movimento um pouco. Aqui no momento é mais estreito e aqui mais largo, né? Faz o antebraço. Tem essa diferença aqui. Aí, ó. Deixa eu melhorar o rostinho dela aqui. Vou usar uma cabeleira melhor agora. Vamos jogar mais assim e vem aqui um caracol. Aqui vamos ter uma entrada maior. Fazer assim. Aqui manter esse movimento aqui mesmo. Um pouquinho maior. Então, eu vou só baixar um pouquinho mais essa linha aqui. Aí. Deixa eu apagar aqui. Agora vamos fazer parte da nádega dela aqui. Então, é uma linha única. Né? Sem curva. A linha direta é melhor. Aí. Agora aqui, nós vamos descer uma linha única também. Até aí embaixo. Então, nós vamos fazer o movimento único assim. Um pouquinho mais marcadinho só no joelho, sabe? Assim, dá uma entradinha no joelho e bem pouca coisa, sabe? Aqui é uma suna canela. Então, vamos subir um pouquinho mais contínua aqui. Aí. Agora sim. Deixa eu apagar aqui pra não confundir vocês. Agora aqui é uma curva, né? Ele não tem a linha contínua. Ela é uma curvinha mesmo. Assim. Aí dessa é pra correr legal. Vou engrossar um pouquinho mais essa coxa. A coxa é uma coxa mais magrinha. Pra uma pessoa que faz musculação, também fraquinha. Tá aí. Agora aqui acertar a minha linha. Aí. Agora aqui vamos pôr uma... Lecalizinho na bermuda. Fazer, ó. Lasca as bolinhas. Aí. A bermudinha mais espessadinha. E as linhas não se encontram, né? Então, com a perna na frente, essa linha aqui vai ser mais alta. E essa aqui é um pouquinho mais baixa. Elas vão se cruzarem e confundir na hora de fazer a tatuagem. Beleza? Agora aqui também uma linha única. Pra você não perder a direção. Agora aqui os pés. Então aqui você vai fazer uma linha imaginária. Com as suas cacochas. Uma curvinha. E vai descer aqui. Aí. Agora sim. Agora vamos acertar aqui. O pezinho dela. Então o pé dela vai descer mais aqui. Aí. Alcanhar. E fechou aqui o pezinho dela. Agora vamos fazer o salto. O salto vai descer direto aqui. E vai fazer só uma curva aqui. Ele vai acompanhar mais o pezinho dela, né? Menos. Eu vou acompanhando menos aqui. Essa linha aqui. Eu vou fazer essa mesma transição. Aí. Um pouquinho mais de pé. Deixa eu apagar aqui. Mais assim. Deixa eu ver se... É menos o pé dela aqui. Eu tô pensando na posição da pisada dela. Então. Deixa eu ver aqui pela pisada. Eu vou jogar um pouquinho mais pro alto salto. Porque o meio da perna dela, né? Vai dar o pé bem aqui. Então aqui vai ser a entrada. E mais aqui. Então assim. Deixa eu ver se eu piso ela de... É. Piso ela vai de frente. E agora sim o salto. Agora é só tirar essa marca aqui. E dá um pouquinho mais. Mais aqui em cima da canela dela. E o salto tá um pouco mais escondido. Então ele vai ficar mais aqui do pé. Mais aqui. Tá pisando mais de frente. Agora sim. Acertando a posição. Agora o salto vai ficar mais aqui. Não vai ficar tão de lado. Dá pra pôr uma fivelinha aqui. Acho que seria bem legal. Um pouquinho mais inclinadinha. Mais assim. Agora sim. Então quem tem dificuldade de desenhar a pé. Normalmente você faz essa linha de centro aqui. Pra você ter a divisão do espaço. Aí. Agora tá pisando de frente, né? E outra pisando de lado. Então esse aqui vai ficar diferente. Vai ficar assim. Pensando aqui na... Essa aqui seria o meio. Não aqui. Aqui seria o meio que tá pisando meio de lado. Então aqui. Entraria mais aqui assim. O calcanhar. Salto. E o sapato. Entraria mais aqui assim. Vai ficar um pouquinho mais escondidinho também. Aqui não temos a visão. Mas é mais aqui assim. Aqui. Aqui mais fino. Subindo um pouquinho mais a panturrilha. Aí. Colocar o calcanhar pra trás, né? Ele joga um pouquinho mais pro fundo. E aqui o pé. Assim. E aqui. Então o salto fica mais aqui. Dá uma apagadinha. Mais assim. A panela é mais fina. Eu acho que tá meio grossa a panela dela aqui. Agora eu distribuí aqui o salto. Calcanhar. Parde atrás do sapato, né? Salto. Eu achei que ia ficar mais de lado. Não ficou tão de lado. Tá meio de frente também. É bom você dar uma olhada pra você entender a perspectiva, né? Sempre ter a perspectiva do desenho é mais fácil você acertar. Vou colocar um pouquinho mais atrás. Vou ficar um pouquinho menor o pé. Então só daqui. Esse daqui dá pra subir um pouquinho mais aqui assim. E aqui tem que aparecer um pouquinho mais. Porque o pé dela tá um pouco mais virado. Esse aqui já tá um pouquinho mais de frente, né? Ele tá diferente. Esse tá um pouco de frente. Então o salto fica meio escondido aqui. E esse tá um pouquinho mais de lado. Então aparece mais a parte de trás. Do sapato. Parece um pouco da parte de trás do sapato. E aqui ela aparece mais também. Essa lateral aqui ela fica um pouquinho maior. E... A presilinha. Um pouquinho mais... Futil aqui. Não tão marcada. Aí. Minha panturrilha joga um pouquinho mais pra cima. Beleza. Corrigir a linha aqui. É isso aí. Aí. Agora sim. A bermudinha poderia fazer a clássica mesmo de... De uma cor só. Ou também pode fazer algum detalhe se quiser. Uma listra, né? Fica bem legal. Aqui aparece só o detalhe da listra. E tem a listra inteira. Dá forma a statue também nela, né? Fazer uma boi velha... Rosa no joelho. As folhinhas... Vai fazer uma rosa no joelho. Vai fazer... Sabe por que é bom fazer esses desenhos assim? Tipo, que deram aí no cotovelo. Rosa no joelho. Porque quando você faz tatuagem, você consegue fazer um desenho aberto. E não fica um desenho muito fechado. O ruim é quando fica fechado o desenho. Aí vira um borrãozinho depois de uns 10 anos. Então assim você sabe que o desenho vai funcionar bem. Vai virar um borrão. Vai virar um desenho aqui, talvez. Vai virar umas coisas básicas. Não precisa fazer uma coisa muito fechada, né? Deixa eu ver. Aqui uma adaga. Um pouquinho mais pra cá. Aí. Espero que tenha ajudado vocês aí a criar suas boxeadoras. Mais... Mais inclinado aqui. Mais assim. Aí. Já tá inclinado, né? Então tem que acompanhar o movimento. Beleza, então? Valeu, galera. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.